Música Arrumadinho de berinjela Ingredientes Para o preparo da farofa Meia xícara de chá de cebola picada Dois dentes de alho picados Duas colheres de sopa de óleo Meia xícara de chá de bacon Uma xícara de chá de casca de berinjela Uma xícara de chá de talos de salsa Uma colher de chá de sal E meia xícara de chá de farinha de mandioca Para o preparo do refogado de berinjela Meia xícara de chá de cebola picada Dois dentes de alho picados Duas colheres de sopa de óleo Três xícaras de chá de berinjela Meia xícara de pimentão picado Meia xícara de chá de azeitona preta Duas colheres de queijo ralado Uma colher de sal E duas unidades de tomates picados Vamos ao modo de preparo Primeiro, frite o bacon Para deixar ele mais sequinho Frite o bacon no micro-ondas Para isso, coloque papel toalha sobre o prato Coloque o bacon E por cima, coloque outro papel toalha E leve ao micro-ondas De tomates Espalho aqui Vou cobrir para não espirrar E leve no micro-ondas Vou pôr uns três minutinhos Se precisar, vou colocando mais Para ele ficar No ponto legal O papel toalha Irá absorver Boa parte da gordura do bacon Deixando ele muito mais seco Em uma panela, coloque a cebola O alho O bacon E deixe cozinhar Em seguida, coloque as cascas da berinjela E deixe fritar A berinjela é um alimento com baixo valor calórico Que apresenta uma grande quantidade de água Essencial para o corpo E fonte de muitas vitaminas e minerais Então gente, agora só mais um pouquinho Para a gente colocar essa parinha Super facinha essa farofinha Depois, coloque a farinha de mandioca E mexa até misturar com os outros ingredientes Agora reserve Então essa é a parte da farofa Prontinha Em outra panela, para o refogado Coloque a cebola O alho E refogue por uns minutinhos A berinjela está com água Que é para ela não ficar muito escura Em seguida, acrescente a berinjela O pimentão O pimentão Aqui eu tenho misturado vermelho e verde E deixe cozinhar Nós não colocamos óleo Se começar a grudar um pouquinho É só ir colocando devagarzinho a água Adicione o sal e misture Ó, o tomate não vai ali no refogado não, tá? A gente vai usar ele É, só para cobrir Para deixar mais nutritivo Coloque um pouco de aveia Tanto no refogado Como na farofa Para aumentar a fibra Para ajudar a prevenir o colesterol Triglicérides E ninguém vai sentir o gosto Aveia é rica em fibras E um dos seus benefícios É auxiliar no controle do açúcar no sangue E reforçar o sistema imunológico Então aproveite O que a gente não pode esquecer, gente É começar a tomar mais água Por quê? Se eu estou aumentando a fibra Na minha alimentação E não tomo muita água O que acontece? Ela prende o intestino Aí que muita gente fala Ai, mas eu estou comendo tanta fibra E não está resolvendo O meu intestino está preso Não melhora nada Porque falta água Tem que consumir bastante água Aí sim tem o efeito certo Quando estiver quase refogado Coloque a azeitona e mexa Por último, coloque o queijo ralado Depois de tudo pronto É só montar o prato Em um pirex Coloque uma camada de farofa Depois o refogado de berinjela O tomate picado É, para quem acha que só leite que tem calce A semente do tomate tem calce pra caramba E mais uma camada de farofa Pronto! Esta receita fica pronta em 40 minutos Rende 6 porções E tem o custo unitário de 51 centavos Uma receita tão fácil E que agrada a todos E uma dica Para quem é vegetariano A opção é só não colocar o bacon O Naturalmente volta já E você confere a receita De assado de quiabo com casca de melancia Não saia daí! Assado de quiabo com casca de melancia Ingredientes 2 xícaras de chá de melancia 2 xícaras de chá de quiabo 2 colheres de sopa de azeite 1 xícara de chá de cebola picada 2 dentes de alho 1 xícara de chá de tomate picado 1 xícara de chá de talos de salsa 1 colher de chá de gengibre ralado 2 xícaras de chá de entrecasca de melancia 3 colheres de sopa de queijo ralado Modo de fazer Em uma panela coloque o azeite Cebola Alho O quiabo A casca da melancia O tomate O sal Misture e deixe refogar Agora aqui eu vou bater essa melancia Agora bata no liquidificador a melancia Até obter um suco e reserve Ainda na panela Coloque o gengibre E acrescente o suco da melancia coado E deixe refogar Nossa, já imaginaram Que vocês iam comer melancia assim? Uma dica Você pode colocar aveia Para deixar a receita ainda mais nutritiva Além de ajudar a engrossar o caldo do refogado Deixe a panela no fogo até engrossar O suco de melancia Misturado com os outros ingredientes Terá um sabor suave Assemelhando-se com o molho de tomate A melancia É uma excelente fonte de vitaminas E auxilia no controle do colesterol E previne problemas cardíacos Quando o refogado estiver pronto Retire do fogo E coloque em uma travessa Por cima Coloque o queijo ralado E leve ao forno para gratinar Agora é só levar no forno Para derrotar esse queijo Esta receita diferente Tem um custo unitário Por volta de 27 centavos Rende até 6 porções E fica pronta em 50 minutos Varia o cardápio em casa E tente fazer esta receita Ela fica muito nutritiva e gostosa E no próximo bloco Você irá aprender a fazer Beijinho de batata O Naturalmente já volta Beijinho de batata Você vai precisar de 2 xícaras de chá de batata asterix cozida 1 colher de sopa de margarina 1 colher de sopa de mel 1 xícara de chá de leite em pó 1 xícara de chá de açúcar E 5 colheres de sopa de coco ralado Modo de fazer Em uma panela Coloque a margarina A batata cozida e amassada 1 colher de mel O açúcar O leite em pó O coco ralado E misture bem Deixe no fogo Até dar o ponto De enrolar Ó, já tá bom A batata cozida já Que é Você pode usar a batata comum No lugar da batata asterix A diferença entre elas É que a batata asterix É mais seca E demora menos tempo Até apurar Por nesse prato aqui Vamos levar no congelador Para ele dar uma Respirada rápida Quando estiver mais frio Enrole os beijinhos Passe no açúcar E decore com cravos Ó, que belezinha Nosso docinho de batata Esta é uma ótima opção Para fazer uma sobremesa Mais saudável Surpreenda a todos O beijinho de batata Fica pronto em 50 minutos Tem um custo unitário De 9 centavos E rende até 30 porções Dependendo do tamanho Por isso Alimente-se bem E naturalmente Música 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 Legenda Adriana Zanotto